Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Toda minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer Que dava-me Cresce cidadão Cidadão Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer